Na cidade de Simonésia, a polícia faz rastreamentos para prender o criminoso que matou a tiros um rapaz de 18 anos. Segundo a PM, a vítima é Wesley Durans da Silva. O crime aconteceu em uma estrada de terra que dá acesso ao córrego Monte Alverne, na área rural. Wesley tinha voltado recentemente do Rio de Janeiro e tem família em Simonésia.